Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa e chefe-geral da Embrapa Agroenergia em Brasília, Gui Decapdevilli. Obrigada pela presença, Gui. Obrigado, Juliana. Gostaria de agradecer à direção do Conexão Ciência por essa nova oportunidade de vir aqui apresentar um pouco do trabalho que a gente veio fazendo e atualizar a sociedade para alguns temas de interesse para a sociedade. Tá certo. Hoje vamos conversar então sobre o modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos, a bioeconomia. Não sai daí. O Conexão Ciência já está no ar. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia movimenta no mercado mundial cerca de 2 trilhões de euros e gera cerca de 22 milhões de empregos. Além disso, as atividades do setor são prioridades em pelo menos metade dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, desde a segurança alimentar até a garantia de acesso à energia e saúde. Gui, então como você definiria a bioeconomia? Existem várias definições que são dadas. Eu preferiria tentar explicar um pouco. A bioeconomia, ela surge em contraponto ao que nós chamávamos de economia linear. A economia linear, ela tinha foco em fazer a exploração da matéria-prima, em geral matérias-primas não renováveis, transformava essa matéria-prima e gerava os resíduos e esses resíduos iam para o ambiente. Num novo contexto de sustentabilidade ambiental, o que nós estamos buscando agora é buscar fontes renováveis de matéria-prima, desenvolvermos processos para convertê-los de forma sustentável e ambientalmente amigável, produzindo resíduos que são reincorporados no processo de produção. Então, nós ao mesmo tempo que produzimos de forma sustentável, transformamos e obtemos os produtos que nós temos interesse, nós também remediamos o impacto ambiental potencial que poderia existir pela produção de resíduos. Então, quando se trata de biomassa, que é uma fonte renovável, nós a convertemos, obtemos resíduos, obtemos os produtos que temos interesse e retrasemos tudo isso para dentro do circuito, reduzindo ao máximo possível aquela possibilidade de trazer algum impacto ambiental e de ter alguma sobra. É o aproveitamento total do que a gente tem como fonte de matéria-prima. É o que chamamos então de economia circular? Economia circular, são sinônimos para um mesmo conceito. E o que mudou da bioeconomia do passado para essa economia agora do futuro? O ser humano, desde que começou a produzir alimentos e comercializar alimentos, ele vem fazendo bioeconomia. O contexto de produção de alimentos é o grosso da bioeconomia global. Mas, em termos mais modernos, o que nós temos buscado é outras alternativas de fornecimento do que nós necessitamos como sociedade. Então, novas moléculas, novos materiais, novos combustíveis, todos mais sustentáveis, tanto no seu processo de produção quanto no seu processo de uso. E, com isso, nós trazemos um novo contexto de comércio, de mercado, de atuação industrial, focado em sustentabilidade ambiental, principalmente. E, então, a ideia é que nós possamos produzir, a partir de fontes renováveis, novas alternativas ao que nós usávamos antigamente das fontes não renováveis. E o petróleo é o principal exemplo disso. Então, não só o que diz respeito à produção de alimentos. Não só o que diz respeito. Hoje em dia, nós olhamos muito o contexto da bioeconomia, e o mundo vem trabalhando muito nisso, em se substituir novas moléculas, novos materiais, por fontes renováveis de matéria-prima. Então, o papel da ciência, da tecnologia e da inovação é extremamente importante nesse momento. Fundamental. Fundamental. Temos tecnologias, tanto de produção de biomassa, o Brasil é um campeão nisso, assim como desenvolvemos processos, principalmente, o nosso foco aqui no Brasil, e desenvolvemos processos que nós sejamos os autores deles, insumos para esses processos, para que nós possamos obter múltiplos produtos de interesse para a sociedade, substituindo aqueles de origem fóssil. A bioeconomia, ela já é uma realidade no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Hoje, nós temos setores aí que são importantíssimos para o país, e que são dentro do contexto da bioeconomia. Eu vou citar o setor do etanol, que usa a cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de etanol e de açúcar, é um modelo de setor importante dentro do contexto da bioeconomia. O setor do biodiesel, o idem. O setor do papel e celulose também. Então, são modelos que já estão estabelecidos, são de grande impacto para a economia nacional. O etanol, por exemplo, está na mistura com a gasolina, e o simples fato de fazer uma mistura com o etanol na gasolina tem uma redução enorme em volumes de que nós chamamos de emissão de CO2 equivalente. Quer dizer, ao usarmos o etanol, nós reduzimos a emissão num nível tal, que só para título de exemplo, a única, põe na sua página lá, que nos últimos 20 anos, pela adoção do etanol na mistura, foi o equivalente a plantarmos 4 bilhões de árvores no país. Então, isso é de fato uma redução de emissões e isso tem um impacto sobre as questões do clima, principalmente. Então, o Brasil é um campeão nisso. Que produtos e processos, então, de origem renovável tem potencial para substituir os de origem fóssil? Bom, tirando esses que eu acabei de mencionar, do etanol, do biodiesel, que já são processos dominados, nós estamos buscando desenvolver matérias-primas que têm características de interesse para a indústria. Para que a indústria, então, utilizando uma série de processos, possa convertê-las em produtos de valor agregado. Vou dar exemplos. A biomassa, ela quando é constituída pela natureza, ela tem uma série de moléculas na sua composição que, pela própria natureza, já são renováveis. E a gente tem como explorá-las. Uma coisa importante que a gente pode obter da batéria-prima são os açúcares presentes nela. Toda planta tem parede celular. A parede celular é composta de açúcares, essencialmente. Então, quando eu expremo uma cana e sobra um bagaço, esse bagaço ainda tem uma quantidade enorme de açúcar nele. O que nós chamamos de potencial para a segunda geração. Nós podemos extrair dessa parede celular esses açúcares e usarmos esses açúcares em processos fermentativos. Seja para a produção, novamente, de etanol, por exemplo, mas eu posso usar esses açúcares por processos bioquímicos e transformá-los em polímeros, em novas moléculas, em ácidos orgânicos, enfim. Existe uma série de coisas que a gente pode obter a partir dessas moléculas que são produzidas pela natureza em moléculas que são de interesse para o nosso uso. Então, nós fazemos muita coisa nesse sentido. A Embrapa Goenergia vem fazendo desenvolvimento nesse sentido. Nós estamos desenvolvendo novos materiais de cana, nós estamos buscando novos materiais oleaginosos que possam substituir a soja. Não porque a soja não tem o potencial de uso e não vai continuar sendo uma matéria-prima importante. Mas é porque outros setores vão crescer, por exemplo, o de bioquerosene de aviação, e que vão demandar grandes volumes de óleo para, se a rota adotada for a rota do óleo, produzirmos o bioquerosene. Ou usarmos esse óleo em rotas oleoquímicas, para a produção de outros químicos. Se nós temos diversificação de matérias-primas, nós não fazemos pressão sobre a produção de alimentos. A soja é um produto alimentício importante. O farelo entra na nutrição animal, de suínos, aves, gado, enfim. Então, nós precisamos da soja. Se nós precisamos ampliar o escopo de alternativas que a gente vai obter a partir dela, podemos chegar a algum momento e não temos a quantidade necessária. Daí, trabalhar novas matérias-primas que possam ser convertidas. Outra coisa, no contexto da biotecnologia industrial, ao termos essas matérias-primas desenvolvidas, nós podemos transformá-las em outros produtos de valor agregado. Para isso, nós desenvolvemos processos, desenvolvemos coquetéis de enzimas, novos micro-organismos que nos ajudam a convertê-la e que entram nesses processos de conversão. E com isso, a gente amplia o rol de ofertas de produtos de interesse e com maior valor agregado. As nossas refinarias, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, elas são modelos que pegam uma matéria-prima, têm poucos processos, convertem em poucos produtos. Na cadeia da cana, nós produzimos, essencialmente, etanol e açúcar. Mas esses açúcares que são presentes na cana de açúcar, podem ser convertidos em outros produtos de valor agregado, outras moléculas químicas. Então, nós temos tentado desenvolver processos para que nós possamos ofertar ao setor industrial alternativas para eles diversificarem a sua produção. É claro que o movimento vai depender também de apoio governamental, de políticas que a gente venha a desenvolver. E o papel da Embrapa, nesse sentido, tem sido exatamente de prover tanto as soluções, como as informações que possam subsidiar políticas públicas, que, eventualmente, os governos, através dos seus ministérios, e da própria indústria, por demanda, chegarmos a soluções sustentáveis aí. Então, esse trabalho que você... Esse processo que você acabou de citar, seria a lógica da biorefinaria, isso? Seria a lógica da biorefinaria. Temos matérias-primas que possam ser convertidas por múltiplos processos em múltiplos produtos de valor agregado. E produzir etanol e açúcar é um ganho importante para o produtor de cana, para o industrial da cana. Mas se eles puderem ter alternativas de produzir outras coisas de valor agregado, associado a outras indústrias, o bagaço hoje é muito importante na cogeração, na queima. Mas ainda vai haver muita sobra de bagaço que pode ser convertida em outros produtos de valor agregado. Isso traz ganhos, novas oportunidades de ganho para a indústria, principalmente se ela olhar isso com o foco de termos parcerias entre indústrias que possam explorar a atividade principal e, paralelamente, mesmo que em uma escala menor, produzindo produtos com valor agregado mais alto. Isso é ganho financeiro, obviamente, para a sociedade. Gui, e que tipo de produtos que podem ser gerados a partir desse processo? Olha, inúmeros. Eu vou dar exemplos. A Europa faz uma pressão muito grande para que se use, no processo produtivo, matérias-primas que não concorram com a nutrição humana, com a alimentação humana. Então, eles tentam ver alternativas. Algumas das alternativas que nós temos no Brasil, elas são tóxicas. São plantas tóxicas. Eu vou dar um exemplo. O algodão, nós queremos a fibra do algodão, principalmente. Sobra o caroço. Esse caroço permite, quando do esmagamento, extrair o óleo de algodão, que tem várias utilidades. E esse caroço esmagado, que a gente chama de torta, que sobra, ela é muito rica em uma molécula chamada gocipol. Essa molécula é tóxica para o ser humano, ela é tóxica para a maioria dos animais. A semente, essa torta de algodão, ela pode ser adicionada na nutrição de ruminantes até um percentual de 20%. A legislação permite isso. O problema é que, se você adiciona esse volume de torta junto com a soja ou com outro tipo de farelo, esses 20% ainda vão fazer com que a carne daquele boi tenha um odor, um sabor dessa molécula. Entendi. Para poder tentar evitar isso, nós estamos usando macrofungos que vão lá, detoxificam essa torta, tiram essas moléculas, e aí eu consigo trazer esse produto para dentro da nutrição animal. Barateando o custo de produção de ração, por exemplo, porque, a princípio, essa torta não seria usada. Ela seria usada com outras finalidades, talvez para introdução no próprio solo, ou na nutrição de alguns animais que suportam. Mas porco, galinha, peixe, não suporta a nutrição com esse tipo de torta. Se eu faço um processo de detoxificação, utilizando macrofungos, são os chamados cogumelos, só que são algumas espécies mais selecionadas selecionadas para esse fim. E eles, então, permitem que eu traga esse material para dentro. Isso é um movimento de bioeconomia, um movimento de ganho. Eu posso, através da biomassa, fermentar os açúcares, como eu mencionei anteriormente, para produzir moléculas químicas que possam ser usadas em diferentes modelos. Vou dar um exemplo. A Braskem, uma empresa nacional, recentemente, alguns anos atrás, produziu um plástico a partir de etanol. Quer dizer, eu peguei as canas de açúcar, esmaguei, fermentei, produziu o etanol, a empresa pegou o etanol e transformou em plástico. O plástico em si ainda é um plástico. Mas todo o processo de produção desse plástico já é um processo mais sustentável do que se eu tivesse tirado do petróleo, feito um refino de petróleo para produzir esse plástico. Quer dizer, eu já estou trazendo mais sustentabilidade. O que nós queremos é um plástico biodegradável, lá no futuro, mas isso ainda é desafio tecnológico. Está certo que o papel da pesquisa é fundamental. É fundamental. Então, vamos para um rápido intervalo e voltamos já, ok? Ok. Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é bioeconomia. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Gui Decapideville. E a bioeconomia é tema da Semana de Ciência e Tecnologia deste ano e que está sendo realizada esta semana. Qual a importância de divulgar o tema para a sociedade, principalmente para o público mais jovem, que é o público-alvo da semana? Esse evento que o Ministério da Ciência e Tecnologia organiza, e nós somos colaboradores nesse trabalho, teremos estandes e palestras lá, ele é fundamental porque ele traz uma juventude que são os nossos futuros pesquisadores, os nossos futuros industriais. Se nós trazemos a informação sobre esse contexto para eles, vai ficar muito mais fácil de nós fazermos esse movimento de conversão do modelo anterior, do modelo da economia linear, para o modelo da economia circular, da economia sustentável. Então, ele já tendo, antes de ingressarem na universidade, informações sobre isso, conhecimento sobre o que são essas tecnologias, qual a importância disso para a sociedade, para a sustentabilidade ambiental no planeta, isso vai garantir que essas pessoas já venham com a cabeça orientada para caminharmos nesse sentido. O país precisa disso, o planeta precisa disso. Nós estamos vendo aí mudanças climáticas que estão acontecendo, que estão impactando, comportamentos estranhos, em locais onde nós vivemos, que antes nós tínhamos um comportamento em termos de clima e agora são outros. Então, conhecer e trazer para a sociedade esse tipo de informação é ajudar a formar o indivíduo que vem lá na frente, que vai assumir o trabalho que eu faço hoje, alguém vai estar fazendo ele aqui amanhã. E a gente já preparar, se eu tivesse sido preparado com essa visão, quando eu estava me formando, quando eu estava lá como aluno, ingressando na universidade, talvez eu já tivesse feito avanços maiores ainda do que nós temos hoje. Então, eu acho fundamental essa iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Deu para perceber que em termos de pesquisa, o Brasil está super bem em relação a esse contexto todo bioeconômico. O que está sendo feito, então, no âmbito governamental, no sentido de regulamentar esse tema aqui no Brasil? Isso já vem acontecendo já há alguns anos. Hoje, eu sei, os principais movimentos que eu tenho visto são, primeiro, no Ministério da Agricultura, a nossa ministra, Tereza Cristina, lançou 18 programas voltados ao agro brasileiro e dentro deles, um dos programas é voltado à bioeconomia e bioinsumos. Então, o próprio Ministério da Agricultura já está fazendo um trabalho para estimular essa frente. O Ministério da Ciência e Tecnologia, existe lá uma coordenação, um grupo dedicado à bioeconomia, que tem feito estudos, levantamentos, conhecimento, gerando conhecimento para subsidiar as tomadas de decisão em termos de definirmos políticas. Nós temos uma política interessante que está sendo implementada no Brasil, que é o RenovaBio. Foi uma ideia que surgiu no Ministério das Minas e Energia, pela equipe lá, com participação da Embrapa, de outras instituições. E o RenovaBio é um programa que visa dar crédito e dar até remuneração financeira a quem produz com maior sustentabilidade. Então, usineiros, produtores de cana, que seguirem processos sustentáveis de produção, vão ser remunerados por um modelo que esse programa RenovaBio está propondo. E nós acreditamos muito que é um programa que, sendo bem sucedido no setor sucocoleiro e no setor do biodiesel, ele também poderá ser estendido para outros setores, como o setor da química. Então, é uma política de Estado que está em andamento, está para ser implementada agora, no próximo ano. Já tem uma série de instituições que foram credenciadas para poder fazer as análises e liberar as informações e todo o processo que está ligado a isso. Isso vai ser negociado, inclusive, créditos em bolsas, em bolsa de futuro, enfim. Então, são ações desse tipo que vão garantir o país avançar dentro desse contexto de bioeconomia e fazermos esse movimento, que tem que ser transitório. Porque nós não podemos esquecer a riqueza que nós temos no pré-sal. É uma riqueza importantíssima para o país, nós precisamos dela, temos que ganhar dinheiro com isso, mas por termos essas outras alternativas, é inteligente se o país fizer esse movimento, mesmo que lento, para adotarmos essas soluções sustentáveis. E o governo vai ter desafios. Eu acho que o BNDES vai ter um papel importante em ajudar as novas indústrias que venham a se estabelecer dentro desse contexto de bioeconomia. Como foi feito com o petróleo ano passado, nós vamos ter que fazer também com novas indústrias. Então, o Estado vai precisar apoiar a estruturação disso para que depois o próprio setor industrial consiga se movimentar sozinho nesse contexto. E o Brasil, em relação a outros países, como é que ele está? Nós somos um dos principais líderes globais. Em termos de biodiversidade, de termos terra, de termos tecnologia, porque nós temos a Embrapa, as universidades, os institutos de pesquisa, as agências de extensão rural, nós somos diferenciados em relação ao mundo. Nós ainda precisamos avançar na pesquisa científica, principalmente no desenvolvimento de novos processos, mas nós nos comparamos a alguns países importantes como a Alemanha, como Estados Unidos e outros que já vêm trabalhando nessa frente há algum tempo. Mas o Brasil tem tudo isso. Nós já temos massa crítica, nós temos todas as condições em termos dos recursos naturais que nós precisamos. Agora, o que nós precisamos é do Estado nos ajudar definindo políticas de incentivo a esse setor. Você falou do desafio da entrada de novas indústrias nesse contexto. Quais seriam os outros, os principais desafios para alavancar essa nova economia aqui no Brasil? Bom, nós precisamos de políticas que ajudem esse setor a se estruturar. Ele já vem se estruturando, tá? É um movimento muito mais do empresariado, que eu percebo hoje. Mas o Estado ajudando, essa coisa pode ser muito mais acelerada. Ao avançar com esses movimentos, o país vai precisar também fazer um esforço de abertura de mercados. Então, principalmente no exterior, não só internamente, mas principalmente no exterior. Então, é um movimento para o Ministério das Relações Exteriores, ao próprio Ministério da Agricultura, que vai ter um papel muito importante nisso, abrirmos mercado. Além de abrir mercado, nós precisamos de resolver problemas logísticos que o país ainda tem. Nós precisamos explorar o nosso território com mais estradas ou com mais ferrovias ou hidrovias, criar soluções em termos de logística para o país poder fazer essa movimentação dos produtos da bioeconomia de maneira mais eficiente. E, por fim, temos que ter programas de pesquisa fortes, com financiamento, mas principalmente na lógica da interação com parceria público-privada. O setor privado é importantíssimo nisso. De maneira geral, em outros países, como Estados Unidos, na União Europeia, a própria China, o Estado vem procurando fazer a parceria com o setor privado. Então, o setor privado também tem uma responsabilidade aí. Juntando essa turma e a gente fazendo a pesquisa direcionada para o que o setor privado tem como interesse, eu acho que a gente vai chegar longe com esse movimento. A Embrapa Agroenergia, inclusive, já vem atuando dessa forma. Nós estamos fazendo exatamente, por sermos uma unidade Embrapi, nós estamos atuando diretamente com o parceiro privado. O parceiro tem uma demanda, nós focamos aquela demanda, mas a grande coisa nessa história é que, ao focarmos um produto, uma solução, nós conseguimos trazer várias outras que saem coletar, 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 perdoe, efeitos colaterais do processo de produção científica, que são o surgimento de novas moléculas, de novos produtos, novos processos, que podem, então, ser até tratados por outras empresas que não são aquelas especificamente com as quais a gente está trabalhando. Mas a gente tem focado fazer o trabalho diretamente voltado para o setor produtivo. É assim que a gente vai ter eficiência no uso dos recursos, eficiência em produzir soluções nacionais, para que nós não sejamos dependentes tecnologicamente de outros países. E você acredita que, no futuro, a matriz energética brasileira poderá ser totalmente substituída por fontes renováveis de energia? Eu acredito perfeitamente nisso. Nós já estamos nesse movimento. Hoje, o setor do biodiesel, por exemplo, ele tem uma capacidade ociosa. Ele ainda pode crescer a sua produção em quase o dobro ou mais. O setor do etanol, ele está muito perto do limite, mas há todo um movimento do próprio setor para expandir. A gente sabe que a importância disso, à medida que o país vai crescendo, a demanda pela gasolina, a própria mistura já vai fazer um movimento nesse sentido. Mas o próprio setor já está buscando soluções, alternativas, para poder produzir em grande escala. E eu acho que, facilmente, nós poderíamos substituir a nossa matriz por essas fontes renováveis, com certeza. Então, você acredita que o Brasil tem um grande potencial para ser o grande protagonista da bioeconomia mundial? Com certeza. O Brasil é o país que tem... Se nós tivermos o apoio governamental necessário, nosso empresariado, que é maduro, nosso produtor, que é um produtor que fez a diferença na produção agrícola do mundo, eu acho que nós, juntos, todos, nós conseguimos fazer esse movimento e sermos, de fato, o protagonista. Em termos de recursos naturais, de domínio tecnológico para a produção, do que é importante, que é a matéria-prima, nós passamos na frente de qualquer país do mundo. E os nossos produtores já estão preparados? Nossos produtores já nasceram preparados. Os nossos produtores são de tirar o chapéu. São produtores que adotam a tecnologia. São produtores que entendem a necessidade da tecnologia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. A minha maior confiança está exatamente nos produtores. E a própria sociedade também está em busca de produtos mais sustentáveis. Isso tudo também favorece esse ambiente da bioeconomia. É o empoderamento do consumidor. Esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. É o consumidor empoderado fazendo demandas do que ele quer. E o que o nosso papel é trazer as soluções para que o produtor e o industrial possam ofertar o que o consumidor quer. No final das contas, quem manda é o consumidor. Se ele não quiser adotar, ele não vai adotar. Então, o nosso trabalho tem que ser nesse sentido. Tá certo, Gui. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Sucesso no trabalho que vocês estão desenvolvendo aí rumo à bioeconomia. Muito obrigado pela oportunidade. Tá aqui. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Legenda Adriana Zanotto